Música 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 No ano em que comemora 25 anos, o Campo 7 da Uneb em Senhor do Bom Fim, realiza diversas atividades, celebrando a integração e transformação da educação no município. Eu sinto um prazer imenso e reconheço o esforço de se conservar este educandado aqui, porque não foi fácil. Nós nascemos numa casa de família, sem estrutura nenhuma. No início, a cidade assumiu a Uneb, ajudando, dando bloco, dando tijolos, cimento, para que a gente construísse salas. Nasceu assim, dessa articulação com a comunidade. Costuma dizer a alguém que a Uneb foi um errado que deu certo, mas ela nasceu das nossas mãos. O bom da Uneb é saber que ela não nasceu de cima para baixo, que nós construímos essa universidade, por isso nós a valorizamos tanto. Ao longo desses 25 anos, nós fomos nos consolidando, seja na área de ensino, de pesquisa e de extensão. Iniciamos com o curso de matemática. A partir daí, nós fomos criando uma identidade na formação de professores. A licenciatura em pedagogia, a licenciatura em biologia. A partir de 2005, a gente já começa a mudar essa história, trazendo os bacharelados. Em 2005, a gente implanta o curso de ciências contábeis e em 2006, 2007, o de enfermagem. E assim, essa trajetória foi sendo permeada de lutas. O aniversário do Campo 7 é 3 de março. Estávamos organizados para fazer logo o retorno às aulas, mas aí essa questão de retorno, de matrícula, culminou com a greve. Então, nós pensamos em fazer um ano comemorativo. Dentro da programação do Jubileu de Prata, na última segunda-feira, dia 1º de agosto, houve um culto ecumênico, com a participação de representantes da Igreja Católica, da Doutrina Espírita e da Igreja Evangelica. Na ocasião, integrantes da Filarmônica União Bonfinense se apresentaram para os estudantes, professores, funcionários e demais presentes. Para discutir o tema, o Campo 7 na atualidade, perspectivas futuras, autoridades locais e regionais e membros do grupo gestor da universidade se reuniram no Campo no dia 2 de agosto. Durante o evento, as demandas do Campo foram pontuadas, a exemplo da instalação de um posto de saúde e uma residência universitária. Na ocasião, participaram também de um café da manhã e fizeram visita às instalações do departamento. E entre as ações planejadas para o ano comemorativo está a inauguração do prédio de enfermagem, com laboratórios e toda a infraestrutura necessária para o bom funcionamento do curso. O Departamento de Educação de Senhor do Bonfim conta hoje com os cursos de licenciatura em matemática, pedagogia e ciências biológicas e os cursos de bacharelado em ciências contábeis e enfermagem. Eu vejo 25 anos de muita luta, muito trabalho e, ao mesmo tempo, paralelo a isso, de muito sucesso. O nosso departamento tem crescido ano após ano, frente ao esforço de todo o corpo técnico e de professores do nosso departamento. Então, tudo isso tem se refletido no aumento da qualidade dos nossos trabalhos e também das nossas aulas aqui no departamento. O Campo 7 hoje representa para mim um crescimento pessoal, profissional. Sou da região de Cisaleira, Nessa era minha rei de Tirolândia, saí de lá largando família e tudo para vir galgar minha graduação aqui. Estou praticamente terminando o curso e, com certeza, quero levar tudo aquilo que eu estou adquirindo, que eu adquiri, com certeza vou adquirir aqui ainda, para a minha região, para tentar modificar a realidade do ensino matemático lá na região, que zero, que praticamente não existem profissionais da área. As atividades comemorativas dos 25 anos do campus continuam até o dia 3 de março de 2012. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri